É picar no pneu de jeito nenhum, a calota rebelde, isso que é a calota rebelde, ela não fica no lugar de jeito algum, não fico, não fico, não fico, não fico, a famosa calota rebelde, calotinha rebelde, não fico, não fico, não fico, eu não fico, não fico, mas também não saio, não saio, mas também não fico, e não fico, mas também não saio?